Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como treinar a mira de forma que você sempre acerte headshot. Pessoal, se vocês já curtiram a ideia do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar no vídeo, fecheu? Pra me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. E é isso, rapaziada. Vamos direto pro vídeo. Rapaziada, primeira dica que parece, mano, parece uma dica muito boba e óbvia, no caso pra acertar mais headshot, tá ligado? Mas às vezes por você achar que é tão boba e tão óbvia, você às vezes se esquece, pelo menos é assim comigo, tá ligado? Que é andar com a mira já na altura da cabeça, mano. Tipo, literalmente na altura da cabeça, como eu tô fazendo nesse clipe aí. No clipe em si, se vocês pararem pra prestar atenção, eu sempre tô andando com a mira, tanto com o ADS puxado na altura da cabeça, quanto quando eu não tô com o ADS puxado, tá ligado? Por que, rapaziada? Porque se aparecer algum inimigo, não importa se eu tô com a mira com o ADS puxado ou se eu não tô, sempre vai tá ou na altura do peito ou na altura da cabeça, tá ligado? E isso vai influenciar demais pra vocês, porque na hora que aparecer um inimigo, mano, vocês não vão precisar ajustar a mira certinho, posicionar a sua mira certinho na cabeça do inimigo pra aí depois você atirar, tá ligado? Porque, de certa forma, sua mira já vai tá posicionada. Então, se alguém aparecer nesse seu campo de visão, sua mira já vai tá posicionada e é só você atirar, tá ligado? Ou só você puxar o ADS, mano. Isso influencia demais, rapaziada. Parece uma dica boba, óbvia, mas não é, mano. Presta atenção na forma que vocês tão andando. Não olhe pro chão, não olhe mirando pro pé do cara, pro dedo do pé do cara, tá ligado? Mano, mira na cabeça, na altura do peito, cabeça, que é certeza de vocês pegarem headshot, mano. Que eu tenho certeza que se vocês começarem a fazer isso, vocês só vão matar... só não... não que vocês só vão matar de headshot, mas isso vai fazer com que vocês matem muito mais só de headshot, tá ligado? Isso vai ajudar demais vocês. Vocês não têm noção. Essa dica não é óbvia e não é boba. Papo reto. Vocês vão ver quando vocês começarem a fazer essa dica. Papo reto, rapaziada. Agora, a segunda dica que eu vou tá falando pra vocês é ativar o modo de só matar de HS no caixa terrorista, tá ligado, rapaziada? Eu vou tá mostrando pra vocês aí como coloca, fechou? Pessoal, vocês vão em opções, demorou? Logo depois que vocês apertarem opções, vocês vão em preferência de organizar partida. Demorou? Vai em preferência de organizar partida pra habilitar o modo de só headshot. Provavelmente o seu vai tá padrão. Você vai ali... opções de lobo solitário, campo de treino, dano das armas. Provavelmente o seu vai tá padrão, igual o meu tá mostrando pra vocês. Aí você só vai mudar pra headshot, fechou, rapaziada? Que isso já vai fazer com que você só mate de headshot no caixa terrorista. E isso vai ajudar demais vocês. Tanto em questão de precisão... E vai realmente te ensinar, rapaziada. Vai realmente mostrar pra vocês como... Vai ajudar vocês com que vocês posicione mais a mira de vocês certinha na cabeça do inimigo. No caso, vai ser do caixa terrorista, né? Mas já vai ajudar demais. Vai realmente ajudar vocês nessa questão, tá ligado? E jogando desse jeito, realmente só vai matar quando você acertar na cabeça, rapaziada. Se você acertar em outras partes do corpo, não vai contar o tiro, demorou. Isso vai ajudar demais vocês em memória muscular, se você quiser memorizar, aprender a jogar com alguma sensação diferente, tá ligado? Mano, isso vai ajudar, consequentemente, vai ajudar você a acostumar a acertar na cabeça com mais facilidade, tá ligado? Isso, consequentemente, você fazendo esse treino do caixa terrorista, de só jogar no caixa terrorista com o modo headshot, vai fazer com que, consequentemente, você tenha mais facilidade na hora de ajustar sua mira pra matar o cara de headshot, esse tipo de coisa. Que, né, ou não, às vezes os bosses estão abaixados, pá, e você já vai ter que mexer sua mira de novo. E isso vai fazer total diferença pra que você aprenda a posicionar a mira certo, tá ligado? Pra matar mais headshot, matar mais headshot. Demorou, rapaziada? Agora, terceira dica, mas não menos importante, demorou, rapaziada? É treinar sem estar no modo de soldar headshot no caixa terrorista, tá ligado? Pra vocês realmente ver se você está acertando mais headshot do que o normal, rapaziada. Pra ver se você está matando mais isso no caixa terrorista. Pra ver se você... Porque aí, se você ativar aquele modo do seu headshot, como eu falei pra vocês, vocês só vão matar de headshot. Agora, se vocês não vão ter uma noção se isso está ajudando ou não vocês. Agora, se você joga, treina um pouco o modo só de headshot e depois desativa ele, pra vocês poderem jogar só no modo... Sem ser headshot, no caso. Tipo, no modo padrão, de dano padrão, que qualquer parte do corpo você mata. Você vai poder ter uma diferença. Você vai poder ver se você realmente está conseguindo acertar mais headshot, tá ligado? E isso também, querendo ou não, vai fazer com que vocês tenham mais facilidade pra poder dar headshot nos inimigos. Pra você acostumar de sense, esse tipo de coisa, tá ligado? Eu puxei um caixa terrorista, como vocês podem ver. Puxei no normal mesmo, no modo bomba, tá ligado? Coisa que ajuda demais. Normalmente eu jogo no terrorista, normalmente eu jogo no realista, no modo realista. Só que não o bomba, jogo apenas a eliminação. Só que, mano, eu tenho jogado bastante, rapaziada. Ultimamente eu tenho jogado bastante no modo bomba. E tá fazendo total diferença na gameplay, tá ligado? Então, pessoal, eu aconselho se vocês forem independente do modo de vocês. Se vocês estiverem acostumando com a sense ou querendo treinar algo. Mano, é bom vocês treinar no modo bomba. O realista é melhor em questão de, pra você treinar a sua reação dentro do jogo. Seu tempo de resposta. Mas se você quiser testar sense... A sense também é bom no realista. Mas se você quiser testar, tipo, esse negócio de headshot, como vem mais bots do que no realista, principalmente no modo bomba, é muito bom vocês treinarem nesse modo, rapaziada. Coloca o modo bomba aí. Tanto faz se vai ser só headshot, se não vai. Isso vai ajudar demais vocês. Como vocês estão vendo aí, eu puxei o modo bomba. Aí eu já tô treinando, mano. Já tô treinando. Vou plantar a bomba pra vocês verem. Vai vir um monte de bots. E isso vai ajudar muito. Eu vou estar sempre mirando na cabeça. Óbvio que é impossível você matar todos de headshot aí. Até porque o modo não tá ativado de só headshot. Então, mano, joga desse jeito que também eu tenho certeza que isso... Tenho certeza que com isso vai fazer... Que com isso vai fazer com que você tenha mais facilidade na hora de acertar headshot. Demorou, rapaziada? E a quarta dica, mas não menos importante, é jogar TDM tentando só matar de HS, pessoal. Ajustando. Isso como eu tava fazendo antes, sabe? Como vocês viram no início da gameplay, no início do vídeo, tava rolando uma gameplay de fundo. Era no TDM. Então, mano, jogar TDM testando só matar de HS. Ajustando e arrumando a mira na cabeça do inimigo quando você precisar, tá ligado? Tipo, se precisar você abaixa, vai pro lado. Esse tipo de coisa. Que isso também vai fazer total diferença pra que você aprenda, rapaziada. Pra que você acostume a... Ah, mano, isso só vai grudar na cabeça, mano. Se você fizer isso. Mas você tem que pegar pra treinar, rapaziada. Não ajuda você, tipo, jogar... Fazer isso uma vez, duas vezes na semana e achar que você vai tá arregaçando, tá ligado? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês tem que fazer diariamente, mano. Diariamente ou sempre que vocês forem jogar. Se você não joga diariamente, não tem como você fazer isso, né? Mas, mano, se vocês fizerem isso toda vez que vocês forem jogar, eu tenho certeza que isso vai ajudar demais vocês. Todas essas dicas. Treinar todas, no caso, né? E principalmente essa do TDM, que vai botar vocês em prática mesmo. A do caça terrorista é muito boa pra você acostumar. Mas o TDM, querendo ou não, é um player de verdade, né? Vai fazer, vai... É tipo uma... Não é uma ranqueada, mas como se fosse os players de uma ranqueada. Tipo, o cara se movimenta bem mais que no caça terrorista. Abaixa, levanta, fica agachando e levantando. Então, mano, isso vai ajudar demais vocês a acostumarem. No caso, isso só vai ser um complemento em relação ao caça terrorista. Entendeu, rapaziada? Mas a quinta dica é isso, rapaziada. Colocar tudo em prática, igual eu tô falando pra vocês. E não ficar só no vídeo, mano. Porque eu vejo muita gente que assiste os vídeos, mas não coloca em prática, mano. Então, assistam os vídeos, rapaziada. Assistam os vídeos e coloquem em prática. Acho que eu tô falando muito rapaziada, né? Mas assistam os vídeos e coloquem todas as dicas em prática, pessoal. Porque isso vai ajudar demais. Não só esse vídeo, mas com todos os outros vídeos. Não importa se é meu, se é de qualquer outra pessoa que faz dica. Não só dica, mas em relação a tudo, mano. Coloque em prática. Você tá vendo esse vídeo e eu falei pra você, mano. Treina de tal jeito. Mano, faz isso. Que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá ligado? É literalmente isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram a ideia do vídeo, curtiram o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar no vídeo. Demorou, rapaziada. O canal, se é louco, tá crescendo demais. Estamos com quase 10 mil inscritos. Atualmente, a gente tá com 9.300 inscritos, mais ou menos. Daqui 700 inscritos, a gente já bate. Mano, só vamos. Compartilha o vídeo. Acho que até o final do mês. Nesse mês aqui de outubro, né? A gente já conseguiu abater os 10 mil inscritos. Tô tentando bolar algo aí pra comemorar os 10 mil inscritos. Não sei se vou conseguir. Vou pensar em algo, rapaziada. Vou atualizando vocês. Em relação ao Insta, só mandar mensagem lá. Quem quiser ter sua conta upada. Fechou, rapaziada? Arroba que tá orante upando. Vou conseguir pegar ela hoje. Demorou? Hoje no dia... Que dia que é hoje? Dia 3 de outubro. Já consegui logar ela, no caso, né, rapaziada? Só falta responder lá. Eu vi que tem uma rapaziada que me mandou mensagem. Meu desculpa, rapaziada. Eu não tava conseguindo acessar a conta, mas tamo de volta. Demorou? Meu celular tava zoado. Mas tamo de volta. É isso. É só o começo. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Tamo junto. Se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein, mano? Se isso te ajudou, compartilha o vídeo. Se não quiser, não precisa dar like, não. Mas comenta no vídeo e compartilha. Fechou? E se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto que eu já enrolei pra caramba.